Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender aqui como nós podemos dividir colunas ou separar colunas aqui no Power BI, tá? Então, como você está vendo aí na tela, nós temos uma coluna que tem várias informações, todas elas fictícias, mas enfim, são várias informações que nós queremos separar, né? Uma informação por coluna, cada campo em sua coluna. Como nós fazemos isso? É isso que eu vou ensinar aqui nessa videoaula. Então fica aí que depois da vinheta nós vamos começar aqui passo a passo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Meu nome é Edson Cavalcanti, eu sou o criador aqui desse canal, né? E também do blog ninjadoexcel.com.br, onde nós falamos obviamente de Excel, mas também agora de Power BI. Vamos lá, vamos para uma dúvida muito comum que todo mundo tem sobre essa questão de como separar dados, como separar colunas aqui no Power BI, beleza? Mas antes, eu quero já te convidar a se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações se você quer aprender sobre Excel e Power BI aqui é o seu lugar. Se você utiliza bastante essas ferramentas, aqui é o seu lugar, tá bom? E já deixa também o sininho de notificações ativado. E também, se você quer fazer um curso de Power BI do zero, nós temos aqui várias opções para você. O link está aqui na descrição, um curso bem prático, bem passo a passo. Se você já gosta dessas aulas, com certeza do curso você vai gostar ainda mais, que tem muitos arquivos, apostila, suporte. É tudo para você aprender Power BI também. Beleza, e vamos lá então do zero. Como é que nós fazemos aqui? Primeira coisa, eu vou chamar aqui, né? Estou vendo que eu comecei exatamente do zero, nem está salvo ainda. Isso é um perigo, mas tudo bem, vamos lá. Vou chamar aqui então uma parte de trabalho do Excel, tá? Que é uma forma que nós vamos trazer aqui. Não mudei nada lá, só trouxe assim direto mesmo. Temos aqui a guia de planilha 1 e você vai ver que tem poucos dados, tá? Eu trouxe assim até algumas coisas um pouco mais desafiadoras para você também ver como é que a gente pode fazer essas transformações de dados. Para isso, nós vamos aqui clicar em transformar dados e ele vai abrir para a gente o quê? E o famoso e maravilhoso Power Query. Lembrando que Power Query também você pode, esses mesmos tratamentos que eu estou fazendo aqui, você também pode fazer no Excel, tudo bem? Então lá acaba sendo basicamente a mesma coisa. E aqui no canal eu tenho várias aulas também sobre Power Query, beleza? Vamos lá então. Sem mais delongas aqui, ó. Aumentando, o que nós temos aqui? Nós temos nome, telefone, data da venda, hora da venda, código da transação, método de pagamento e poderia ter muito mais ainda pela frente, né? Como que nós podemos fazer essa separação? Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender aqui, que no Power Query, vamos só trocar aqui o nome da consulta, né? Vamos colocar aqui a separar ou o nome que você quiser, beleza? E aqui ao lado, lembrando que as etapas aplicadas, elas vão entrando aqui como um log, né? Como um histórico de alterações, isso é muito, muito bom. Beleza? Vamos lá então. Primeiro o que nós vamos fazer, bem simples, você vai ver que aqui, ó, dividir coluna. E aí quando você clica na setinha, você tem várias opções aqui, beleza? Várias opções que são muito legais, tá? Nós vamos vir aqui em import delimitador. Clico nele, ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente. Você vai ver que ele já meio que identificou aqui que dá pra separar, né? Por vírgula, por dois pontos, por sinal de igualdade, por aí vai. Ou então você pode até clicar aqui personalizado. O que que é isso aqui, né? Você vê que meus dados aqui, a cada campo tem uma separação por vírgula. Ou seja, nome, vírgula, telefone, vírgula e assim vai, certo? Então nesse caso, ele já identificou. Beleza? Então aqui você vai colocar qual que é o delimitador, ou seja, entre aspas ali, o separador. Beleza? Próxima etapa aqui, ó, dividir em. Nós temos três opções. O que que seria o delimitador da extremidade esquerda? Então ele vai pegar da esquerda somente, aqui o da direita somente e a cada ocorrência. Vamos ver isso na prática, coisa rápida aqui pra você, ó. Se eu clicar aqui em delimitador da extremidade esquerda, vou dar OK. Preste bem atenção como é que fica os dados aqui, ó. Ele pegou da extremidade, né, da esquerda, e ele só separou aquela galera de lá. Ou seja, não, eu só separei o da esquerda. Isso é uma coisa legal a se fazer. Beleza? Caso você precise aí. Vou simplesmente clicar aqui, ele vai voltar para a etapa anterior. Beleza? Mais um aqui, ó. Ele volta pra cá. Beleza? Então é como se fosse um Ctrl Z aí, né? Volta aqui no delimitador. O da extremidade direita é a mesma coisa, só que ele vai pegar da direita pra lá. Beleza? E aqui, a cada ocorrência, que é o nosso caso, tá? Então, ou seja, a cada ocorrência, a cada vírgula que tiver, se aqui for vírgula, né? Cada vírgula que tiver, ele vai separar. Beleza? Esse aqui é o mais comum, o mais usado. Mas vai depender bastante do que você quer. E aqui, o que nós temos? Eu quero dividir em colunas ou em linhas? Então, eu quero que cada vez que tiver uma vírgula, criar uma nova coluna. É o meu caso. Mas você pode também trabalhar com linhas. Tudo bem? Power BI, assim como Excel, é sobre clicar. Beleza? Então, você vai fazer. Clica e dá um OK pra ver como é que fica. Assim, você já conhece como é que funciona. Beleza? Próxima etapa aqui, ó. Número de colunas a serem divididas. Automaticamente, ele já identificou que tem seis colunas, né? Um nome, dois, três, quatro, cinco, seis. Se você coloca cinco aqui, por exemplo, ele vai desconsiderar a última. Então, eu vou dar um OK aqui pra você ver, ó. O que ele faz, ó? Ele foi e cadê o método de pagamento aqui, ó? Ele meio que ignore, tá? Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado nesse aspecto. Volta aqui dois, pra voltar pra lá. Dividir coluna por delimitador. Vim aqui, opções avançadas. E aqui eu deixo seis. Geralmente, seis não é o padrão, beleza? Aqui ele já vai trazer automático a quantidade. Então, você pode deixar por padrão. E aqui também, entre aspas, você pode deixar por padrão também. Beleza? Então, a partir daqui, eu vou dar um OK. Olha o que acontece. Ele separou pra gente, beleza? Então, aqui ele trouxe aqui uma separação nome certinho. Telefone, bacana. Data, bacana. Hora da venda, bacana. Código de transação, opa! Aqui deu alguma coisa errada. Olha só, porque de propósito, lá no arquivo, na pasta de trabalho que eu trouxe do Excel, você vai ver que essa separação entre o código de transação e o cartão, o método de pagamento, não tem vírgula. É só espaço. Então, nesse caso, nós vamos separar uma etapa dois. Ele separou a parte de cima, porque o título estava com vírgula. Por quê? Porque quando a gente vai tratar dados, a realidade é essa. Você acostume. Nada, né? Não posso dizer nada, mas diversas vezes, quando você vai tratar dados, o negócio vem cabuloso. Então, aqui é um exercício até pra você. Então, como é que você faria aqui nesse caso? Nesse caso, nós vamos para uma etapa dois. Nós vamos, nessa coluna aqui, selecionada, dividir essa coluna aqui, beleza? Eu posso colocar aqui, por exemplo, por delimitador, beleza? Ele vai abrir essa janela aqui pra mim. E olha só que interessante. Ele já trouxe aqui o espaço, né? Porém, você tem que notar o seguinte, se ele pegar a cada ocorrência um espaço, o que que ele faz? Ele vai dar um espaço aqui, aqui e aqui. Porque tem número, espaço, cartão, espaço, de, espaço e assim vai. Quer ver? Vou dar aqui pra você ver. Olha como ele fica. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer o tudo ali numa coluna só. Vou desfazer aqui, clicar e clicar. Ele volta. Como nós fazemos isso? Dividir coluna por delimitador. Aí você pode vir aqui e lembra aquele primeiro passo que eu falei pra vocês lá? Na extremidade esquerda? É aqui que entra. Então você clica nele, ele vai pegar o quê? Da esquerda para a direita, a primeira ocorrência, nesse caso. E aí eu posso dar o OK aqui, ó. Ou seja, ele pegou o espaço. Quando deu o número, deu o espaço. E dali pra frente eu quero jogar pra coluna do lado. Então deu certo nesse caso aqui. Beleza? E agora vai ficando cada vez mais fácil, né? A partir daqui nós podemos simplesmente... Bom, a primeira etapa. Promover aqui os cabeçalhos, tá? Então posso usar a primeira linha como cabeçalho. Ele joga pra cima. Beleza? O método de pagamento, nesse caso, ó. Essa coluna, não tem nada. Eu posso vir aqui, botando direito nela. Posso remover. Beleza? E aqui... Você tá vendo esse NULL aqui? Posso vir aqui, ó. E dá com... Tirar ele, que é o NULL, né? No Power Query aqui, você... Quando você tira ele, ele já automaticamente, entre aspas, ele é meio que excluído, né? Então o que está aqui é o que está de fato, vai ser considerado nos dados, tá? No Excel, às vezes, quando tá filtrado, ele mesmo assim, ele considera. Aqui, se ele está filtrado, ele não considera. Beleza? Então aqui, ó. Lembrando que as etapas estão... Cada uma está ficando aqui. E agora, só vou precisar alterar aqui, ó. O título, né? Vamos lá. Vamos fazer essa alteração aqui. Então aqui é o código transação. Pode clicar fora. Aqui é o método de pagamento. Beleza? E agora, uma última etapa. Vamos só colocar o quê? É nomear aqui, ó. É nomear não. Colocar... Alterar o tipo, né? O tipo de fato aqui. Nesse caso é data. Bom, nesse caso ele deu um erro aqui. Vamos ver o que acontece. Quando você clica aqui no erro, ele vem... Ele mostra aqui, ó. Ah, por quê? 90, né? Então não existe o dia 90, né? Então esse é um problema que está lá na planilha. Então vamos voltar. Vamos lá na planilha. Como a gente faz uma coisa mais aleatória, né? Vou fazer o quê aqui, ó? No Excel mesmo, ó. Ctrl 1, beleza? Tudo que for 90, vou colocar 10, tá? Substituir tudo. Então ele substituiu aqui. Porque ele vai substituir salvo. Beleza? Pode salvar. Vou lá no Power BI novamente. Vou tirar a data de venda aqui, ó. Aqui. Deixa eu dar uma atualizar agora. Queria. Agora foi. Tá vendo? Então é importante você saber esse tipo de coisa também. É que como eu fui fazer datas aleatórias, ele trouxe um número 90 lá. Aqui também acho que vai dar o mesmo erro, né? Tem esse 99 aqui, ó. Vamos ver. Vou colocar a hora aqui, ó. Deu erro também. Vamos ver nesse caso aqui, ó. 69. Então posso ir lá no Excel. Então tudo que for. 69. Substituir, né? 69. Vou colocar 10. Pode ser. Fez 10 aqui. Dou um Ctrl B aqui. Salvo. Volto lá. Tiro aqui. Deixa eu dar uma atualizar. E vamos fazer um desse aqui por um, tá? Eu vou adiantar o vídeo pra não ficar tão longo. Ou seja, o que eu tô fazendo? Tô entrando aqui, ó. 99. Tô substituindo 99. Beleza? Então eu vou adiantar o vídeo aqui pra ficar mais rápido. Pronto, então, pessoal. Agora deu certo. Realmente tinha alguns errinhos lá, né? Fiz a alteração rapidão aqui pra ficar mais rápido pra vocês. E olha só. Temos aqui o resultado prontinho pra todos nós aqui. Para a nossa alegria. Finalizamos aqui, então. Aí eu posso vir aqui, simplesmente fechar e aplicar. E aí agora sim nós temos aqui, enquanto ele tá separando aqui, ó, né? A minha consulta separar. Ele vai dar boa aqui agora que nós conseguimos lá no Power Query fazer aí as alterações devidas. Beleza? E agora sim aqui na parte de dados. Beleza? Na hora que eu clico aqui, a nossa tabela aqui já tá prontinha pra ser trabalhada. Tudo bonitinho, tudo organizado, tudo certinho. Beleza? Talvez aqui, não sei se eu alterei aqui pra número também. Mas você pode ir lá e alterar. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa mais... Deixa alguns comentários aqui se você gostou dessa aula. Deixa o seu like também. Se inscreva no canal. E vamos em frente pra mais aulas aí pra vocês, tá bom? E se você chegou aqui até o final, digita aí, ó. Eu termino o que eu faço, né? Pra eu saber que você chegou aqui até o final dessa aula. Que muita gente acaba abandonando a aula no meio do caminho. Mas você não, você chegou até aqui e eu quero te parabenizar por isso. Então pessoalmente eu vou te responder aí o seu comentário, tá bom? E lembrando, quer fazer um curso de Power BI com a gente? Aqui no link na descrição você encontra um curso bem legal, básico ao avançado. Dá uma olhada aí que nós temos um curso que com certeza vai te alavancar muito aí no conhecimento do Power BI. Beleza? Grande abraço. E agora está aparecendo pra você algumas aulas aí de sugestão pra você clicar e assistir, tá bom? Então continua, aproveita que você já chegou aqui. Já emenda o próximo vídeo pra dar aquele upgrade ainda maior aí no seu conhecimento, tá bom? Então aqui está aparecendo pra você algumas sugestões. Clica aí e nos vemos daqui a pouquinho na próxima aula que você vai ver agora. Um abraço. E aí